Saí todos os dias de pago, deixo meu filho, para garantir um produto de qualidade para vocês. Estamos aqui monitorando todos os nossos colaboradores. A saúde e a segurança de cada um é a nossa prioridade. Estamos garantindo seu alimento, fiquem em casa por nós. Estamos trabalhando firme, com segurança e mantendo a nossa limpeza do nosso setor. Quando saímos daqui, o nosso transporte também é higienizado. Nos sentimos seguros. E quando eu chego em casa, não descuido não. Continuo com os cuidados de higiene e vou curtir a minha família. Tranquilo pessoal, não vai faltar alimento. Trabalhar com qualidade, pensando em segurança das pessoas e segurança do alimento, é o nosso desafio. Podem contar conosco. Juntos seremos mais fortes. E isso, o Arapacalá!